Eu sei que sua inteligência nunca foi por mim ser generosa Mas preste atenção com paciência nas minhas palavras preciosas Quem presta atenção se concentra, pois quero que fiquem cientes Que quando um rei sai, outro entra e é razão para ficarem contentes E a gente onde fica? Já todos explica, por sua presença terão recompensa Quando eu ocupar meu trono Injustiças farei com o que farei Sempre vai Parado? Vamos estar... pra quê? Para a morte do rei Por que ele está doente? Não vou, vamos matá-lo e simba também Grande ideia que quero um rei Morram os reis Lá da verdade Idiotas, haverá um rei Ué, mas você disse... Eu serei rei Fiquem comigo E jamais sentirão fome outra vez Viva a vida longa ao rei! Viva a vida longa ao rei! Viva a vida longa ao rei!